Ah, dá uma pesca aí, pesca. Eita, grande? Vamos ver. Mas vai comer? Não, não. Vai comer frito ou assado? Assado. Assado? Você gosta de peixe assado? Não, pesca lá em casa, na água. O que você está fazendo, Davi? Isso não é o frango. Isso Davi que está pescando peixe para nós comer. Eita, jogou lá longe, hein? Olha lá, estica a vara que você vai pegar o peixe. Eita, lasqueira. Que peixe grande. Olha. Você vai fazer assado ou frito? Que jeito você vai fazer esse peixe? Que jeito você vai fazer esse peixe? Olha lá. Um peixão? Eita. Peixou, meu filho. Tira o peixe. Tira o peixe da vara. Olha o peixe, vai pular. Olha o peixe, vai pular. Vai pegar outro. Vai pegar outro? Vai. Vai. Então vai. Vai fazer frito ou assado? Assado. Ó. Dá um tchauzinho para o pessoal. Fala tchau, pessoal. Um beijo. Fala. Fala. Escreve no canal. Dá um like e um joinha. Fala, meu filho. Pronto. Pronto. Aê. Olha o rio lá. Olha que riozão, ó. Ó.